Bem-vindos! A Tua Graça Me Basta, o seu canal para desvendar os segredos da história geopolítica da Palestina. Nossa jornada pelas eras está prestes a começar. Prepare-se para se surpreender com os segredos e influências que moldaram esta região única. Para compreendermos a história geopolítica da Palestina, é fundamental mergulharmos na complexa topografia dessa terra. Vamos explorar essas zonas distintas que compõem essa região única. A Palestina é uma terra de contrastes, desde a exuberante planície costeira até o árido Negeb, das majestosas montanhas de Judá e Samaria à pitoresca Galiléia. E claro, o icônico Vale do Jordão que a conecta à Palestina Oriental, também conhecida como Transjordânia. A topografia desafiadora da Palestina criou uma história de lutas e conquistas. A Galiléia, uma região que se assemelha a uma roda gigante, com suas montanhas e vales, contrasta com o maciço central, onde as montanhas de Judá e Samaria se erguem como uma escadaria gigante. Essa diversidade topográfica desempenhou um papel crucial nas dinâmicas geopolíticas da região. As transições entre essas zonas frequentemente foram palcos de confrontos entre habitantes das montanhas e senhores das planícies, gerando conflitos memoráveis, como a eterna rivalidade entre israelitas e filisteus. A leste do rio Jordão, na Transjordânia, o cenário muda novamente. Aqui, desfiladeiros profundos, como os dos rios Jarmouk, Jaboque, Arnon e Zered, criaram oportunidades estratégicas e desafios, onde bloqueios e emboscadas se tornaram comuns. A estrada real que corta a Transjordânia foi muitas vezes palco de conflitos e manobras táticas. Essa região desafiadora moldou a história e a segurança da Palestina. A história da Palestina começa com Abraão, que deixou a cidade de Aram, na Mesopotâmia, em uma jornada épica devido à sua crença revolucionária em um Deus único e criador. Suas ações influenciaram eventos cruciais na região. As lendas patriarcais, embora estejam imersas em histórias bíblicas, estão também ancoradas nos costumes, tradições e leis da época, refletindo uma época de mudanças e desafios. À medida que exploramos a história geopolítica da Palestina, fica claro que sua topografia complexa e localização estratégica desempenharam papéis cruciais em eventos que moldaram a região ao longo dos séculos. Agora, um convite especial a você, nosso querido público. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal A Tua Graça Me Basta, deixar um like se apreciou o conteúdo e, o mais importante, deixar seu comentário. Eu pessoalmente responderei a todos os comentários, então, compartilhe suas opiniões e perguntas conosco. Continuem explorando a rica história da Palestina conosco. Até a próxima edição e obrigado por fazer parte desta incrível jornada.